Oi, gente! Tudo bem? Então, mais um vídeo muito pedido por vocês para recompensar o vlog que não teve. Um vídeo para eu mostrar o que eu levo na minha bolsa da faculdade. Bom, bom, eu tive que tirar as coisas de dentro para conseguir levantar a bolsa. Começa por aí. Eu não sou o parâmetro, não sou o parâmetro mesmo, 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 de pessoa controlada e normal sobre levar coisas para a faculdade. Às vezes eu vou com três bolsas, uma da academia, uma de comida e uma das coisas que eu pretendo usar na faculdade, na aula e tudo mais. Então, não sei se sou o parâmetro mesmo, mesmo, mesmo. Esses dias eu pesei, minha bolsa estava pesando 10 quilos, eu achei que realmente estava muito pesada. Eu estou tentando, tipo, maneirar conforme a aula que eu levo e tudo mais, mas tem dia que simplesmente não dá, eu levo absolutamente tudo e não deixo nada para trás, porque eu nunca sei o que vai acontecer, não é mesmo? Então, eu gosto de estar preparada para todas as situações que a faculdade pode me exigir, né? Então, assim, vamos começar. Eu vou começar pelas coisinhas que eu tirei. A primeira coisa que eu tirei da minha bolsa para ficar mais leve é essa pastinha pequenininha. Como vocês sabem, eu gosto de dobrar as folhas no meio, ou quem me acompanha, na verdade, né, sabe? Eu gosto de dobrar as folhas, ou imprimi-las, tipo, duas páginas por folha e dobrar, ou usar fichinhas pequenas, eu prefiro. Então, aqui dentro tem mais uma pasta dessa para organizar as coisas, aqui dentro tem folhas, tem algumas anotações de aula e tudo mais. Então, essa é uma das coisas que eu levo sempre, ou quase sempre, que tem a maioria das minhas anotações, coisas importantes e tudo mais. Outra coisa que eu levo, muito importante, é o meu computador, tá aqui, meu computador, e a fonte. Porque eu digo, eu já esqueci a fonte em casa, e não foi legal, porque ele não tinha bateria. Então, eu carrego os dois. Bem importante. Outra coisa, carregador de celular, sempre fica zanzando pelas minhas bolsas e pelo meu quarto. Sempre gosto de levar. Quando eu esqueço, sempre acabo tendo que pedir emprestado. Então, eu gosto de levar meu carregador. Outra coisa, meu penal. Esse penalzinho aqui tem as canetas principais, as que eu mais uso, e as canetas que eu uso pra preencher meu bullet journal, que não é muito grande, é bem sem gracinha, na verdade, que faz parte do meu planner, que já tem vídeo aqui no canal. Então, aqui tem as canetas principais, tem lápis e tal, coisa pra fazer prova, ou pra fazer anotações rápidas, pra assinar chamadas, essas coisas assim. Próximo. Agora eu vou pegar minha bolsa. Aqui, ó. Olha minha bolsinha que linda. Mamãe me deu de presente esses dias, porque a minha outra bolsa estava muito detonada. porque tem que ser uma bolsa grande, né, pra eu carregar todas as minhas coisas, e eu jogo pra lá e pra cá, né, então estraga bem rápido. Mas, enfim. Garrafinha de água, sempre carrego também, agora eu comprei essa. Bem linda, porque a minha outra quebrou. Gente, não derrubem a garrafa de água de vocês com água dentro, tá? Porque ela vai quebrar, se ela estiver cheia. Ela vai quebrar. Eu tinha uma garrafinha assim, mais ou menos, como essa, e eu derrubei cheia e quebrou. Enfim. Uma garrafinha de água. Continuando. Eu tenho agora essa pasta aqui, que estão com alguns resumos impressos, que eu não dobrei ainda, ou porque eu não li, ou porque eu não tive tempo. Tem uma edição aqui. Aí eu botei nessa pastinha em L, pra ficar mais fácil, que eu ainda não consegui parar pra mexer neles. Depois eu carrego meu planner. Que se troca? Meu planner, que já tem vídeo falando sobre ele aqui no canal. bem recente, inclusive. Depois, pra vocês verem, né? Eu carrego essa pranchetinha. Aqui, ó. Essa pranchetinha, na verdade, eu comprei pra uma matéria específica, que é a matéria de quarta-feira, que na verdade eu nem levo a minha bolsa. Só que eu fiquei viciada em deixar as minhas fichas todas aqui. Então, aqui tem fichas com anotação de aula, e tem fichas em branco, que eu uso pra anotar, e eu deixo tudo aqui, ó. Bem bonitinho. Eu amei andar pela época com essa pranchetinha, e agora ela fica dentro da minha bolsa, com as minhas fichinhas. E ficou bem fácil, gente. Eu amei isso aqui. Só que o problema é que é mais uma tralha pra eu carregar, né? Porque, claramente, eu gosto de carregar coisas. Próximo. Uma necessária enorme. O que que tem nessa necessária? Ai, Julia, você carrega a maquiagem? Não. Não, filha. É só caneta. Caneta... Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu fazer assim pra eu conseguir mostrar. Só tem caneta e marca texto e post-it aqui dentro. Aí tem um grampeador, um perfurador e uma cola. É só tralha. Tralha não, porque eu sempre pego isso aqui e uso as canetas. Pra fazer minhas anotações de aula, pra, sei lá, sublinhar os resumos quando eu tenho intervalo, qualquer coisa. Mas eu sempre carrego, porque toda vez que eu não levo, eu me arrependo. Eu gosto de andar com isso daqui. Eu precisava fazer de um jeito que ficasse, sabe, uma coisa menor. Mas, por enquanto, essa foi a melhor solução, que é nesse necessário de canetas. Próximo. Ah, gente, ultimamente eu tenho andado com a minha câmera, com essa aqui, pra eu tentar arrumar ela. Hoje foi o primeiro dia que eu consegui mexer nela, depois de umas três semanas com ela dentro da minha bolsa. Então, eu acho que agora eu já posso tirar ela daqui de dentro, agora que eu cumpri a minha meta. Né? Mas, enfim, eu estava andando com a minha câmera. E com o cabo dela, ó, como vocês podem ver. A outra coisa é meu fone de ouvido, que é a mesma coisa do meu carregador. Fica transitando aí pelo quarto, pelas bolsas. E, pra terminar... Ah, não, tem mais uma coisa. Essa necessária aqui, porque assim, o que acontece? Eu decidi de usar carteira, porque eu mudo muito de bolsa e eu uso umas bolsas bem pequenininhas. Então, eu acabo só pegando o documento do meu carro, minha carteira de motorista um dentro do outro e mudando de... de bolsa. Só que essa bolsa, ela não tem um bolsinho fora. Então, eu peguei e coloquei essa necessária dentro dela e eu coloco as coisas aqui. Aí, aqui dentro dessa necessária, eu deixo o meu óculos, que é de leitura. Eu deixo o dinheiro, o documento do carro, tenho creme pra mão e um lip balm. Já deixo aqui dentro também. E é isso que tem aqui. Ah, tem um amarrador de cabelo ali, tudo mais. Mas é só isso, só documentos e... É isso. E, eu tenho essa caixinha aqui de remédio, que aqui dentro tem a vitamina que eu tô tomando e alguns manipulados que a minha não tem mandou eu tomar também. Então, eu tô tomando, tá aqui. E, um que mais? Aqui tem mais uma coisa só, que é um amarrador de cabelo. Então... Então é isso, gente. É isso que eu carrego na minha bolsa. Acho que nada muito surpreendente, não é mesmo? A não ser um bando de tralha. Que eu sei que são tralhas, tá? Mas eu carrego mesmo assim, né? Quem carrega em peso sou eu. Então, eu sou bem fortinha, ó. Então, eu consigo carregar a minha própria bolsa. Então, eu acho que também talvez seja alguma coisa de quando eu era mais nova que eu não conseguia carregar a minha mochila sozinha. Porque... Eu tive um problema de ombro, quem não sabe, eu tive um problema no ombro bem sério. E eu não podia carregar nenhum tipo de peso, não podia fazer nada, absolutamente nada com o meu ombro direito. Então, eu não podia carregar a minha própria mochila. Eu acho que talvez isso me afete um pouco atualmente, que eu quero carregar tudo que eu tenho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi meio atribulado, assim, tô meio fora do ar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário, que é a coisa mais importante que eu preciso saber de vocês, saber se vocês estão gostando. E se vocês não falarem nada, realmente eu vou achar que vocês não gostaram do vídeo. E daí eu não vou mais fazer esse tipo de conteúdo, eu vou tentar sempre mudar. mas vocês têm que me dizer o que vocês querem, o que vocês gostam, o que vocês não gostam e tudo mais, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. E não esquece de me seguir nas redes sociais.